Sejam bem-vindos 1,2,3 e fala galera do nosso canal Eu sou o Gabriel Escribio, eu sou o Vinícius do Escribio E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribios Galera, começando mais um vídeo pra vocês E hoje, o que a gente vai fazer? Vocês pediram muito esse vídeo, quem acompanha o nosso daily vlog sabe Que a gente reformou o nosso quarto todo E hoje a gente vai mostrar pra vocês o resultado Como ficou essa mudança E o seguinte, ficou lindo A gente vai mostrar tudo pra vocês E é o seguinte, a gente mudou tudo, tudo Desde cor até armário, cama Vai tá aparecendo um antes e depois pra vocês aí Mas antes vamos mostrar pra vocês como é que ficou E depois a gente mostra um antes e depois Então ó, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos Lembrando que agora são 3 vídeos por semana Segunda, quarta e sexta Então se você ainda não assistiu de segunda, corre lá, faz o Maratona e Mãos Escribio E é isso, bora? Vamos mostrar? Então vamos lá, vocês estão preparados? Vamos mostrar agora pra vocês como é que ficou Vamos mudar o tour pelo nosso quarto Não é muito grande, mas vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Muito bem, vamos começar por onde? Vamos lá, a primeira coisa é mostrar o nosso armário Agora temos espelho no nosso armário Olha isso, nossa bela Temos um espelho gigante aqui no nosso armário A gente sempre quis um espelho, a gente tava sentindo falta De um espelho grande assim pra gente fazer aquelas fotinhos Agora vocês que aguentem, tem gente no Instagram Só tirar foto no espelho Vamos começar essa primeira parte aqui do armário Vamos abrir Vamos mostrar aqui a primeira parte do armário Olha isso, como é que tá arrumadinho Olha isso Nossa mãe Nossa mãe teve a brilhante ideia de ajudar nós A o que? Arrumar gaveta por gaveta de que? Eu quero saber quanto tempo vai durar isso Mas por enquanto Tu acha que vai Eu não sei Eu tenho certeza que deve durar umas duas horas Duas horas? Só pra gravar o vídeo não Mas olha só A primeira gaveta é apenas roupa preta Só roupa preta Só roupa preta Só blusas que a gente usa bastante Como vocês podem ver a gente gosta bastante de usar preto Tem bastante blusa preta aqui Tem algumas que tão lavando Então essa gaveta aqui é só blusa preta Como vocês podem ver aqui Então vamos para a segunda gaveta A segunda gaveta é só roupinhas brancas Roupinhas brancas E tem duas intrusas de azul ali Porque a gaveta de azul ficou lotada Lotada não cabe A gente teve que botar as brancas A azul ali Mostra aí Mostra aí Mas chega mais perto Faz detalhe Fiz detalhe da preta só fazendo sombra aí Então agora vamos para a próxima gaveta terceira A gaveta é colorida Azul e... Azul e vermelho Azul e vermelho Vermelha? Isso! Gente eu sei Azul e vermelho Nossa essa tá bonita Arrumadinha Vai durar duas horas Tu acha que não? Acho que não vai durar que é isso E a terceira? A terceira ainda não decodei A quarta não decodei ainda Acho que a carta é só colorido né? Tudo colorido Tudo colorido? Ahhhh Mas olha como que tá Cinza Amarelo Verde Tudo arrumadinho Tudo bonitinho Aqui na parte de cima o que que a gente guarda? Aqui é moletom Casacos Blusa de mão comprida Minha mãe bota algumas roupas aqui dela também Tem umas jaqueta da minha mãe aqui Bota algumas coisas dela aqui Mas tem jaqueta nossa aqui também Cinto Tem jaqueta nossa Casaco Blusa Blusa Aqui a gente bota as coisas de cabins Tem dois cabins aqui que Ainda falta uma coisa pra colocar Lá em cima Caixas Caixas com algumas coisas Aqui a gente bota cueca, meia Só Vamos pro meio? Vamos pro meio? Vamos pro parte do meio Vamos pra parte do meio Vamos fechar aqui E aonde fica o nosso espelho E o que que tem atrás aí? O que que tem atrás desse espelho? Vamos mostrar pra vocês agora Vamos ver Vamos lá A gente bota ali em baixo os jogos Que a gente tem É pôquer É war Algumas Imaginação Imaginação Nossa, jogava muito esse jogo aí Aí aqui a gente bota Os edredões Pijama Aqui tem uma luminária Que a gente jogou dali Aqui é mais toalha também A gente colocou essa divisória aqui Pra ficar arrumadinho Pra ficar arrumadinho Daqui a pouco isso cai Vê tudo uma coisa só Mas aqui tem roupa de cama Toalha O que que tem aqui em cima? É mais aderidor? Essa aqui é a caixinha com máscaras É, aqui a gente tem uma caixinha só de máscara Deixa eu usar Um cofrinho Tem um cofrinho Um cofre É o cofre dos quatro caras dos nossos milhões Claro Tem nada Aqui tem um caderno Fotinho Essas fotos aqui ó Aham Já pegou um fechando Já pegou um gancho Já pegou um gancho Essas fotos autografadas aqui ó Você pode garantir Comprando a nova coleção da Feel Over Tem essa blusa aqui Que lançou Segunda-feira Você já pode garantir no site Essa blusa aqui da Feel Over Dá uma olhada Coloridinha Tem os moletons novos O branco Que são esses aqui ó Então essa aqui já era Essa aqui não acabou Essa aqui já acabou já Essa aqui é o seguinte Acabou, acabou Acabou, acabou Então se você ainda não garantiu Os moletons que vão tá aparecendo aí na tela Essa blusa linda E o cropped que vai tá aparecendo aí na tela também Corre pra garantir que as peças são limitadas E não vai ter reposição do histórico E você ainda ganha essa fotinho aqui Que a gente vai deixar guardadinha aqui Autografada E a gente talvez coloque o seu nome na foto também Uma dedicatória pra você E é isso, vamos continuar o duplo nosso quadro Esse armário aqui foi, né? Foi, foi Esse armário aqui foi Aí a gente foi Pra não bater nos outros armários Agora Próxima parte do nosso armário que é Tantantantã Vem tacar de frente Vamo lá Brito Que é mais roupa Mais social Mais calça jeans Mais blusinha de botão Peraí, a gente vai dar uma rumora aqui Que tá feio Nossa, tá correto Aí, já começou a bagunça Já começou a bagunça Eu falei 2 horas Não chegou nem 10 minutos Vamos dobrar isso aí pra fazer Eu tenho que ir de novo Bota de novo isso aí Agora tá bonito Vamos fechar e vamos fazer de novo, velho É 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Agora vamos mostrar a outra parte do armário Vamo lá Aqui a gente deixa aqui Mais roupas sociais Tem glu social aqui Mais calça jeans Calça jeans Calça jeans, calça branca Calça branca Aqui continua tendo algumas cuecas e meias Que são guaraminhas Agora do Vinicius Que tem que separar, né? Tem que separar essas coisas Agora vamos para a primeira gaveta Que é o seguinte A gente separou também Short Tem um short de praia Que você sabe que usa bastante Olha Tudo organizadinho Tudo arrumadinho Shortzinho Primeira gaveta short de praia Segunda grande também é short de praia Tem muito short de praia Tem bastante short de praia Aqui ó Vamos olhar Short de praia Esse já tá desorganizado Tá nada Tá tudo arrumadinho Tudo arrumadinho Porque esse O que a gente fez? A gente não quis separar por coisa Porque como a gente usa muito Aí a gente sabe como é que é, né? Vai sujar muito rápido Vamo lá A terceira gaveta É só blusas de praia Blusas de praia Blusas de academia Enfim A gente usa bastante É tudo pra lavar já Aí tá sobrando espaço aqui Essa aqui a gente já falou pra vocês Que é calça de moletom Só calça de moletom Lá em cima também é calça de moletom Roupa de frio E agora A última A última gaveta A gente só vai colocar produtos da Fio Over Então É só a camisa da Fio Over É só a camisa da Fio Over De todas as coleções Aí tem aí ó Primeira coleção A segunda coleção ali Primeira coleção E tem essas aqui que a gente tá usando Tem essas aqui que a gente tá usando agora Que era pra tá ali Mas como a gente foi no nosso corpo Basicamente nosso armário É isso Agora vamos para a escrivaninha Que é a parte que eu mais gosto A parte que a gente mais usa Estudou pra caramba E esse aqui é o meu escritório Como vocês podem ver Esse aqui é meu espacinho Tem o meu espaço Tem o espaço do Gabriel Da onde aqui saem todos os vídeos Que passa da câmara Com o computador Com o computador pro editor E sai de vocês Perfeitamente Então ó Isso aqui é meu espaço Com o computadorzinho Aí depois eu vou mostrar a gaveta Que aqui é uma gaveta de cada um Aqui temos nossa caixa de som Nossa JBL Onde a gente coloca a nossa musiquinha Algumas capinhas da Fio Over Algumas capinhas da Fio Over Que a gente bota aqui de Que a gente recebeu Aqui tem a plaquinha do Youtube Plaquinha do Youtube Nossa bebê Logozinha Irmãos do canal Essa aqui foi a primeira vinheta do canal Saiu como é que foi Aí Tem aqui ó Não perturbe Youtuber trabalhando Pessoal não perturbar a gente Aqui tem alguns prêmios que a gente ganhou Tem as vezes que a gente foi pra Disney Toda vez que a gente vai pra Disney A gente compra um globozinho de neve Até 2012 2012 E agora 2019 E era a partir de 2021 Mas a pandemia não ajudou nós Então quem ta perguntando assim Vai ter viagem de cá A gente é com os irmãos Escribel A pandemia não ajudou galera Mas com certeza vai sair esse projeto de novo Então fique ligado Tem uns quadros Tem uns quadrinhos Tem uns nossos A gente bota umas fotos da gente Quem aí fala aí Aí tem algumas fotos nossas Tem alguns livros Tem um globo ali Nesse armário aqui Tem só coisas da escola ali Só coisas da escola Ah pochilas E é basicamente isso que tem aqui Coisa da escola Lá em cima O que tem ali em cima Que eu não sei Ah ele colocou coisa de É só caixa É só caixas que Ali é aquele típico Ali é aquele típico armário Que é Não sei onde vou colocar Bota ali Bota ali em cima É o armário ali que fala assim Deixa as caixas com coisas que tem ali dentro Que a gente não usa tanto E deixa ali Não alcança Foi foi Exatamente por isso que são coisas que a gente Não usa tanto Que a gente não alcança direito Lá em cima tem alguns livros Mais livros E aqui É a minha partezinha também Que é igual Que é igual a do Vinicius Tem meu computadorzinho Alguns lápis É bom ter lápis É bom ter lápis Caneta E a claquete também Tem que ficar só de enfeite Mas é maneiro Vamos começar a usar Agora vamos pras gavetas Vamos lá Vamos começar com a minha gaveta Vamos abrir aqui Ó Olha a gaveta do Gabriel A parte de cima Dá um close aí Aí tem aqui as coisas que eu gosto de guardar Que é a minha caixa do fone Aí usar o fone de código ativo Aí vou abrir aqui agora ó Aí aqui tem meu carregador do telefone Que tem um Gzinho aqui pra o Vinicius não pegar o meu Carregador do relógio Aqui tem algumas pulseirinhas que eu guardo Tem uns brinquinhos aqui que eu uso Meu fone A pulseira da Disney Que eu guardo de recordação Caraca O iPod Que tu ganhou O iPod que eu guardo Acho que não tem nem carregador mais pra isso Mas eu guardo aqui De recordação Aí aqui tem Uma caixinha Que tá vazia Que tá vazia Algumas máscaras E isso aqui que eu não sei o que tem aqui dentro Vamos ver Abre Ah Aqui tem pingente Cordão Algumas coisas Caraca esse cordão aqui Eu usava bastante Eu usava muito quando era pequeno Amigo meu de infância conhece bem esse cordão Eu usava todo dia pra ir pra escola Usava muito Podia sortear Aí aqui Minha gaveta é isso Aqui tem algumas pulseiras né Algumas pulseiras Ah não não é essa aqui não É Boa Aqui ó Aqui tem algumas pulseiras que eu guardo do relógio Que eu gosto de ficar mudando conforme a roupa Aí eu boto essas pulseirinhas E é isso Minha gaveta é esse É o lugar que eu mais abro no meu dia a dia Porque tem tudo meu Agora vamos pra minha gaveta Minha gaveta é a de baixo Ou durma na cama de cima Minha gaveta é de baixo Que o Gabriel queria ficar pra cima dessa vez Mas vamos lá Agora essa aqui é minha gaveta Vamos lá Vamos pra minha gaveta agora Essa aqui é minha gaveta Como vocês podem dar uma olhada Aqui eu guardo a caixinha do fone Junto com o carregador do relógio aqui dentro Que é a caixinha do iPhone mesmo Que nem sei o que tem Acho que não tem nada A gente gosta de guardar essas caixas né Acho maneiro É porque até pra casa a gente queira vender depois e tal É bom guardar a caixa de... Essa aqui é a caixa da pulseira do relógio Que fica mais em efeito mesmo só pra ocupar espaço Tem umas películas pro relógio Que eu não boto Eu boto essa capinha aqui protetora Temos o fone Temos essa caixinha aqui que eu guardo o cordão Cordões Essa aqui é minha gaveta Que eu mais uso assim Tem as coisas que eu mais uso Tem o relógio Tem outro relógio aqui Tem as pulseiras Guardo pulseiras do relógio aqui Aqui temos mais cordões Pingentes Dentro dessa caixinha aqui Aqui temos... Capinha Temos cordão Carregador Pro Gabriel não pegar o meu Pen drive Que é basicamente pra passar os vídeos Aqui atrás eu tenho uma caixinha Que tem algumas pulseiras que eu guardo de recordação Caralho eu li a mim É Essa aqui foi do show da Katy Perry aqui no Rio Essa aqui é show do... Do Denis Tem show do Nego do Borel Isso que é isso E é o que? Vila Mix Artístico É Amigos do Nego do Borel aí Amigos do Nego Nossa tem... Tem figurinha de... Caraca É Então eu guardo... Eu gosto de guardar umas coisas Então eu guardo tipo... Figurinha De álbum De álbum Esse aqui é 2011 ó Tem figurinha de 2011 Figurinha de 2010 Guardo várias figurinhas aqui Do Jogadores Do Jogadores Do Vasco ó Esse aqui é o que? 2011 ainda 2013 2013 Não era pequeno Eu me amarro em... Me amarrava em colecionar álbuns de figurinha Então a gente tinha bastante A gente deve ter... Jogar bafo com os amigos e tal E eu sempre guardei As que eu tinha repetida Pra guardar de figura na ação do jogo Bota aí, bota aí Bota aí pra ver se eu tô... Tô expediente Ah, vou ter bafo aí Vamos lá, finalizando aqui ó Tem a coceria dos meus irmãos Scribble também Que caiu aqui com a praia Mas eu vou dar o pé Que é a coceria da nossa festa de cem mil Mas eu não guardo cem mil Aqui tem uma caixinha com paleta Por violão Temos... Mais coceiros Que eu guardo de recordação Paleta Adaptador E é basicamente isso Tem uma cartazinha da Record Que eu guardo de recordação aqui Quando eu fiz novela lá E é basicamente isso minha gaveta Vamos pra cama? Pra cama? A... Cama! Agora vamos para a parte que... Passamos maior parte do nosso tempo Que é o que? Cama Ou é que temos algumas almofadinhas do Instagram Lembra? Vocês lembram dessa louca do Instagram? Lembram dessa louca do Instagram? Eu durmo em cima e o Gabriel dorme na cama de baixo Aqui embaixo tem uma... Outra cama Que a gente puxa depois pra dormir Pra dormir O Viníci dorme lá de cima por quê? Porque eu errei o Cristo no Respeito Porque tipo assim Quando chega a visita aqui A cama do Vinícius fica de sofá A galera senta aqui Bota o pé Pula Entendeu? Faça as paradas Só que a do Gabriel vira tapete Porque quando eu vou subir na minha Falou pai Graças Aí tem um quadro Tem um quadro nosso ali Que a gente... Não podia dar uma foto gigante No nosso Não podia Aí aqui embaixo da cama Como é a cama baú A gente guarda os nossos ténis A gente guarda os nossos ténis aqui embaixo Por cor também A gente deixa tudo bonitinho Desde o preto lá atrás Até o branco aqui na frente Cinza A gente botou um flash Aí a gente bota Desde o tênis branco Até o tênis preto lá atrás Aí tem que passar pra tênis Tênis de corrida Tênis cinza aqui Tênis de corrida Todos os tênis ali atrás Todos os tênis que a gente tem A gente deixa bem Bastante tênis né? Tênis de corrida Tênis de corrida A gente deixa isso aí Lá em cima a gente guarda Todos os nossos bonéis Que a gente tem Boné abessa aí Tem alguns pra trás também Que a gente não conseguiu deixar tudo Certinho na frente Mas é... Aí fica os bonéis E agora? Agora vamos pra... Aqui a cortina A cortina nossa é aquela que... Sobe Desce Não vou abrir tudo Porque senão vai estourar tudo aí pra vocês E essa aqui é a parte do nosso papel de parede A gente tá usando a guitarra É a parte que a gente tava querendo muito Colocar esse papel de parede em nosso quarto E esse papel de parede É a da Visual Mania Suprimentos É aquele papel de parede Que é adesivo É adesivo Então você consegue colar Aqui tudo certinho A gente botou na parede E é muito fácil de colocar A gente colocou junto com o nosso pai Então a gente conseguiu Deixar A gente colocou Prender as guitarras dessa maneira Que ficou bonitinho Debaixo do grande brilho São as minhas E a televisão que a gente bota aqui Aqui tem a parada do vizinho Esse violão aqui De forma de relógio Então a gente botou umas motis Motis aí que a gente tinha quando era pequeno Essa porta a gente precisa comprar giz Mas esse papel de parede Que a gente pegou lá A gente escreve A gente consegue escrever Então o que é nosso objetivo? A gente tá pensando Em toda vez que alguém vier gravar Com a gente aqui A gente bota o nome da pessoa Que veio gravar aqui com a gente E essa porta vai estar com convidados E eu acho que foi basicamente isso Ok gente, queria agradecer muito A Mirelle Junqueira A designer exterior Que fez toda essa estrutura Ela que montou o nosso quarto em todo A gente pediu algumas ideias pra ela Ela mandou assim E ficou do jeito, exatamente do jeito que a gente queria Como é que funcionou Muito obrigado A gente mandou foto do nosso quarto pra ela Como é que tava E falou pra ela assim Olha, a gente quer de algum jeito E ela montou tudo certinho pra gente Bem do jeito que a gente queria Então muito E também queria agradecer a Italina Recreio Isso aí que fez os móveis planejados pra gente Aqui ficou tudo direitinho Tudo na medida certa Na medida certa pra gente Então é isso, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Desse tour no nosso quarto Fique agora Vamos deixar aqui ó O videozinho do antes e depois do nosso quarto Pra vocês terem uma noção De como ficou E como tava E é isso Um beijo pra todos vocês Tamo junto Até o próximo vídeo dos irmãos inscritos Até sexta-feira galera É nóis Valeu Bem do Tchau Tchau